O poder de Deus é Deus mostrando poder, eu estou aqui, é Deus falando, eu estou aqui, me clamem, me peçam e eu darei, eu tenho poder, eu tenho poder, isso é ele falando, eu tenho poder, olha o que eu faço. Ela formou, ele está dando arco-íris aqui agora, olha a água, olha ali, mamãe, é Deus mamãe. Amém.